A seguir, Hora da Notícia. A proposta de reforma da Previdência será encaminhada ao Congresso na próxima quarta-feira. Professores do Ensino Médio da Rede Estadual vão ter a oportunidade de fazer um curso de idioma no exterior. Começa na próxima semana as oficinas temáticas para revisão do Plano Diretor de Passo Fundo e a nossa convidada de hoje aqui no estúdio é a Secretária Municipal de Planejamento, Ana Paula Vickert. E ainda na série de reportagens sobre atividades físicas, hoje vamos mostrar mais sobre o CrossFit e o Cango Jumps. Hoje é sexta-feira, 15 de fevereiro, é Hora da Notícia. Professores do Ensino Médio da Rede Estadual agora vão ter a oportunidade de fazer um curso de idioma no exterior. O Jean Marmentini tem as informações. O Governo de Estado firmou um convênio com os Estados Unidos para dar curso de aperfeiçoamento, intercâmbio para professores da língua inglesa da Rede Estadual. Por isso a gente está aqui na sétima CRE, para falar com a Gabriela Martins, que é assessora pedagógica, para entender essa baita notícia, essa baita oportunidade para quem é professor de língua inglesa. Com certeza. Bom, então os professores de língua inglesa que são efetivos no Estado do Rio Grande do Sul, não pode ser um professor contratado. É um privilégio, digamos assim, para o servidor que é concursado, que já passou pelo estágio probatório, que é aquele período de três anos em que o professor tem antes de ser efetivado. Se estiver dando aula de inglês em alguma escola estadual, tem a oportunidade de concorrer a essa bolsa de estudo com tudo pago nos Estados Unidos para fazer um curso de aperfeiçoamento, né? É um curso de seis semanas. É um curso intensivo de seis semanas, que vai acontecer ainda em 2019, entre julho e agosto. Então, vai pegar o período de férias, né? Se avançar um pouco em agosto, daí a gente faz uma efetividade, obviamente, para esse professor, nos Estados Unidos. Essa é uma parceria que existe com a comissão Fulbright, que esse programa já existe há bastante tempo. O que era diferente, que era nível federal, né? Não tinha esse vínculo diretamente com os estados. É esse ano. Por isso que as inscrições, elas são via SEDUC, diretamente via Porto Alegre. Elas não passam pela sétima CRE, as inscrições. Elas acontecem diretamente na SEDUC até o dia 25 de fevereiro. Porque agora, mês de março, vai haver análise do currículo, dos critérios. Daí a SEDUC vai encaminhar para o teste de nivelamento. Para depois, agora em julho, o professor já ia viajar com tudo pago, desde passagem aérea, hospedagem, curso, alimentação, seguro de vida, os custos como visto, tudo pago pela comissão Fulbright, em parceria com o governo do Rio Grande do Sul. Pode entrar em contato comigo aqui na Sétima CRE, algum professor que tenha interesse, que não tenha recebido material na escola. Entre em contato comigo pelo 3316-2654, Gabriela, aqui no gabinete da Sétima CRE. E aí eu encaminho o endereço da SEDUC com a Juliana, que é a responsável por esse programa, para que os professores consigam se candidatar. Ótimo, Gabriela. Obrigado pela tua participação. Então aí, pessoal, uma baita oportunidade para quem é professor da rede pública de ensino. A gente volta para o estúdio. A revisão do plano diretor de Passo Fundo entra em uma nova etapa a partir de segunda-feira. Serão 11 encontros realizados nos turnos da manhã e da tarde e que foram agrupados por temas. E para explicar que a etapa é essa e por que é importante a participação da comunidade, nós estamos recebendo a secretária municipal de Planejamento, Ana Paula Vickert. Seja muito bem-vinda ao PFTV. Secretária, qual é essa etapa e como é que deve funcionar? Bom, nós já estamos na terceira etapa da revisão, que é a etapa de proposições. Então agora é a etapa de receber propostas, onde a população toda pode mandar suas ideias. Então ela já está correndo. Desde o dia 8, temos no site da Prefeitura um formulário para envio de propostas, que ficará aberto por 30 dias, então até o dia 8 de março. E nós estamos também recebendo por e-mail as propostas. Todo esse movimento agora vai culminar com essas oficinas, que serão realizadas por tema, então para discutir e criar novas ideias para o plano diretor. Quem é que pode participar? Bom, toda a população é convidada. Nós sabemos que é difícil, né? Cada um tem o seu compromisso diário, mas qualquer pessoa, principalmente cidadãos postfundenses, são convidados a participar. Podem escolher por tema de afinidade, né? Então se são pessoas que são militantes de uma causa, por exemplo, da acessibilidade, nós temos muitas pessoas que trabalham com a ACD, podem ir na oficina só de mobilidade ou podem participar de todas as demais, né? Conforme o tema lhe interessar. Um exemplo, secretária, dos outros temas, assim? Bom, os temas foram definidos por temas que vão estar na legislação, então nós vamos ter desenvolvimento econômico e inovação, mobilidade sustentável, que serão duas oficinas, uma para transporte motorizado, então ônibus, táxi, carro, e outra para transporte ativo, que aí é bicicleta, o pedestre, né? Teremos aí a questão do uso do solo e ocupação do território, teremos habitação, meio ambiente, instrumentos do Estatuto da Cidade, que aí é uma parte um pouquinho mais legal, mas que também é bem importante a participação. Então, são temas variados que estão disponíveis na agenda, na imprensa, nós temos cartazes nos ônibus, nas escolas, unidades de saúde, e com toda essa agenda no site da Prefeitura, para que as pessoas possam se organizar e participar. Acho que é importante a gente destacar a importância de um plano diretor para um município e por quanto tempo essas definições, elas terão validade aqui para Passo Fundo? Bom, o plano diretor, ele tem que ser revisado a cada 10 anos, então esse estudo que nós estamos fazendo agora, ele vai depois para a Câmara de Vereadores, então ele vai valer de 2020 a 2030. É importante que o plano diretor, ele vai definindo a cara da cidade com o passar do tempo, né? No último plano diretor foi, por exemplo, instituído a questão do recuo frontal dos prédios na área central, e aí a gente vê prédios recuados com jardim, com mais ventilação, insolação, e isso vai mudando o perfil e a cara da cidade. Então ele é para um prazo mais longo, mas é importante pensarmos agora que cidade nós queremos para esse futuro dos próximos 10, 20 anos de Passo Fundo. Um cronograma com as datas, os horários desses encontros, ele está disponível no site da Prefeitura? Isso, está disponível no site, toda a imprensa tem divulgado nos jornais da cidade, as rádios têm colaborado com a divulgação, mas o site da Prefeitura é o ponto fixo ali, que tem todas as informações sobre o processo da revisão do plano diretor. Para quem não consegue participar dos encontros, existe outra maneira de participar, de contribuir, então, com sugestões? Claro, nós temos o formulário online, como eu expliquei ali, que também está dividido pelos temas, e temos um e-mail, e também através das próprias entidades, né? Instituições, ou levando um protocolo lá na Secretaria de Planejamento, com a sua sugestão, procurando alguma das entidades da sociedade organizada, associações de bairro, enfim, desde que faça isso chegar à Secretaria, ou por e-mail, ou por formulário, ou por protocolo, entregando lá na Prefeitura, também é uma forma de participar. Pedimos que isso seja feito, então, até o dia 8 de março. Tá certo, obrigada pela sua participação aqui no Hora da Notícia, e um bom trabalho. Eu que agradeço, e aguardamos todos nessas oficinas. Obrigada. E tem novidade sobre a reforma da Previdência relacionada à idade mínima. Quem nos traz as informações é a jornalista Zumara Colucci. Zumara. Isso mesmo, Kelly. A proposta de reforma da Previdência fixará uma idade mínima de 65 anos para aposentadoria de homens e 62 anos para mulheres, com um período de transição de 12 anos. A proposta de reforma do sistema previdenciário será encaminhada ao Congresso só na próxima quarta-feira. A decisão foi anunciada ontem, depois que o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com a equipe econômica do governo. E a proposta foi construída em torno do meio termo. É que a equipe econômica defendia a idade mínima de 65 anos para homens e para mulheres. Já o presidente discordava da idade mínima das mulheres, queria 60 anos. Além disso, o tempo de transição desejado pelos economistas era de 10 anos, algo também negociado por Bolsonaro, que queria 20 anos de transição. No final, o consenso ficou em 12 anos. Com a proposta enviada ao Congresso, o governo enfrenta uma nova batalha, a de ajustar as arestas políticas envolvendo o presidente, o filho mais novo e o ministro-chefe da Secretaria-Geral de Governo, Gustavo Bebiano. Interlocutores tentam encontrar uma saída. O temor principal é de desequilíbrio na base parlamentar, prestes a receber o projeto de reforma da Previdência na próxima semana. Obrigada, Zumara, e um bom fim de semana. Obrigada, Kelly. E a Anvisa proibiu a venda e a distribuição de alguns lotes de derivados de frango in natura da marca Perdigão em todo o país. O motivo é a suspeita de contaminação dos produtos por salmonela, bactéria que pode provocar infecção gastrointestinal. Essa bactéria é encontrada no sistema digestivo de animais e em vegetais plantados em solos contaminados. A BRF, que detém mais de 30 marcas, incluindo a Perdigão, anunciou o recolhimento de 164 toneladas de cortes e miúdos de frango in natura. Pra consultar informações e lotes, é só acessar o site da empresa, que aparece aí na tela. E depois do intervalo, a gente mostra mais duas opções de atividades físicas pra quem não quer ficar parado. É o Cango Jumps e o CrossFit. Nós já voltamos. Termina a meia-noite de amanhã, dia 16, o horário nacional de verão e os relógios devem ser atrasados em uma hora. E também, a partir de amanhã, o transporte coletivo de Passo Fundo volta a funcionar em horário normal. Outras informações no site das empresas que prestam o serviço na cidade. O Estado está em alerta pra temporal e vento forte nesta sexta-feira. Veja na previsão do tempo como deve ficar o fim de semana. O sábado será de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Mínima 15, máxima 23 graus. O domingo também será de sol com muitas nuvens e chuva a qualquer hora do dia. Mínima 15, máxima 26 graus. E a gente termina hoje a série de reportagens com opções de atividades físicas pra você que quer deixar o sedentarismo de lado. Uma das modalidades mais recentes do mundo esportivo é o crossfit, criado em 2005 nos Estados Unidos. Veja só. Uma combinação de treinamento ginástico e movimentos funcionais de alta intensidade. Assim pode ser definido o crossfit, o método desenvolvido pelo americano Greg Glesman. A modalidade pode ser praticada por qualquer pessoa sem exceção, já que todos os treinos são montados individualmente. Não tem contraindicação. Criança pode fazer. Pessoas mais velhas podem fazer. Eu tenho algum problema físico, pode também, tá? Sempre adaptado. Você vai chegar aqui e treinar o crossfit, ele passa rápido. Porque você nunca repete treino. O ganho que você tem com isso é porque você não se torna uma aula repetitiva. Foi isso que chamou a atenção da Mileia. Ela até já tinha tentado outros esportes, mas no crossfit se identificou na hora. E mesmo com dois meses de treino, já sente a diferença. A questão de correr, eu não conseguia correr muito, então aqui eu comecei a ter mais resistência. E a cada pouco eu percebia que eu conseguia correr um pouco mais. Então isso me trazia uma ideia de conquista e também que eu ficava cada vez melhor. De modo geral, uma aula dura uma hora. O valor orçado pode ir de 130 a 300 reais, dependendo do número de treinos por semana. E é a diversidade de movimentos que chama a atenção. O praticante nunca vai repetir a atividade. Todas são diferentes. É um treino diferente. Remete a coisas do dia a dia. Aqui eu não disputo com ninguém, eu disputo comigo mesmo. Então, todo dia eu estou me melhorando e me acrescentando algo a mais. Do crossfit, tudo que a gente faz, a gente anota. Porque onde você se baseia em dados, você tem o melhor rendimento. Então, o que acontece? Você não está competindo contra um outro. A gente fala que é o efeito manada. Você compete contra você mesmo. Se hoje você corre, dá a volta na quadra em 2 minutos e 40. Amanhã você quer correr em 2 minutos e 39. O crossfit é uma coisa muito interessante. É o único esporte, o primeiro lugar, não é tanto comemorado. Lógico, o cara que ganhou é comemora. O atleta que faz em último, ele é o mais comemorado. Porque ele tem que acabar aquilo aí. O primeiro acaba, normalmente ele não sai da arena que a gente fala. Ele fica ali torcendo até o outro acabar aquilo aí. Dá pra ver que além da definição do corpo, o crossfit tem outro objetivo. A qualidade de vida. E na última reportagem da série sobre opções de atividades físicas, outra modalidade bem recente. É o cango jumps que já faz sucesso por passo fundo. Imagine ficar uma hora pulando ao ritmo da música. E com uma plataforma de pelo menos 20 centímetros acima do chão. Assim é o cango jumps, modalidade criada na Suíça e que já é popular no mundo todo. O cango jumps se baseia na repetição de coreografias. Mas o diferencial está no equipamento. A plataforma promete absorver até 80% do impacto causado pela atividade. Com o esforço da dança, dá pra perder até 800 calorias em 50 minutos. Ele faz um trabalho aeróbico de membros inferiores. Perna, glúteo e abdômen. Benefícios são vários. A melhora da função cardiorrespiratória, do sistema respiratório. Além da autoestima, de trabalho em grupo, fazer amizades. É uma série de benefícios. O calçado pro cango custa em média mil reais. Mas eles também podem ser emprestados nos locais de treinamento gratuitamente. E os benefícios podem ser vistos de curto a médio prazo. No começo, quando a gente coloca, é meio estranho. Mas depois de uma aula, tu já consegue ficar bem tranquilo de pé dentro. Depois, no decorrer, a gente consegue adquirir bastante condicionamento físico. E ele também é bom pra fortalecimento, pra emagrecimento, pra postura, pra tudo. Outra indicação é pessoas gestantes, em qualquer nível de gestação. E quem tem labirintite não medicado. Todas as pessoas podem fazer. Crianças, adolescentes, adultos, mulheres e homens. E a atividade chama cada vez mais atenção na cidade. O número de adeptas só cresce. Eu venho todos os dias e eu pretendo continuar por um bom tempo. Vale a pena, então? Vale a pena. A energia de pular com essa galera aqui é muito boa. Convido todo mundo. Essas foram as informações de hoje. E as nossas principais notícias estão no programa A Semana. Hoje, às 11 da noite. Amanhã e domingo, às 7 horas da noite. O Hora da Notícia volta na segunda. Um ótimo final de semana pra você. Tchau. 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 Tchau.